Agora você vai conferir uma reportagem feita por, uma denúncia, perdão, feita por moradores em Governador Valadares. Grande parte da população, grande parte da população está assustada, incomodada com o barulho causado por bicicletas motorizadas. A direção perigosa por parte de alguns condutores flagrados ao fazerem manobras arriscadas e proibidas também assusta quem passa pelas ruas. Elas estão espalhadas por diversos pontos de Governador Valadares e tem uma característica comum, o barulho. A reclamação do Fernando, que mora há 40 anos na cidade, é que as bicicletas adaptadas com motor tiram a paz da população. Eu tenho alguns registros, né, às 23 horas, 0 horas, eu trabalho, acordo 6 horas da manhã, trabalho o dia todo, então às 23 horas a gente não está tendo mais paz, né. Começa às 18 horas, parece que quando eles veem que a gente está observando eles aceleram mais, empinam a moto, andam de chinelo, não tem um sistema de iluminação, não tem seta. Repare bem neste vídeo gravado na rua Agripino Ribeiro dos Santos, no bairro Jardim Pérola. Enquanto um desce, o outro sobe. Um dos condutores se arrisca e anda só com uma roda apoiada no chão. Uma manobra perigosa e conhecida como chamar no grau. O vídeo foi feito às 7 horas da manhã e o detalhe é que nesta mesma rua há um idoso doente e que vive acamado. Nós temos aqui também um senhor que está em fase terminal, tem um rapaz que mora aqui nos fundos da academia, né, é o nosso vizinho, que dá manutenção nessas bicicletas. Expliquei para ele a situação, falei da situação da saúde desse senhor, pedi a ele que conversasse com os seus colegas que também utilizam essa bicicleta e para eles não passarem aqui, né, no horário fora de hora, principalmente das 18 às 23 horas, enfim. E no primeiro dia teve o resultado, daí para lá voltaram o tormento novamente, a gente não consegue dormir. Na cidade existe uma norma em vigor que estabelece critérios a respeito da perturbação do sossego público causada por ruídos e sons excessivos. Trata-se da Lei Municipal 3.665, de 1992, que foi atualizada em 2019. O artigo 14 diz que são proibidos, independente da medição de nível sonoro, os ruídos produzidos por veículos com o equipamento de descarga aberto ou silencioso adulterado ou defeituoso. Nossa equipe perguntou à Prefeitura sobre a fiscalização realizada a respeito da poluição sonora. O secretário adjunto de obras e serviços urbanos respondeu que existe um canal de disque e sossego e que a população não tem histórico de reclamar do barulho causado por bicicletas motorizadas por meio deste mecanismo. Ele explica que ações pontuais, educativas e de repressão podem ser tomadas a partir do clamor popular. O cidadão que se sentir prejudicado por emissão sonora ou por qualquer outra atitude que viole o Código de Posturas do município, ele pode acessar lançando sua reclamação no sistema, vai ser gerado um protocolo de atendimento e a fiscalização vai acontecer. A fiscalização de posturas age em todos os segmentos, né? Empresas, igrejas, enfim. Todo o procedimento é feito para fiscalizar, para notificar, para sugerir adequação, né? Porque o caráter de atuação do município não é de natureza repressiva no primeiro momento, mas ele vai priorizar sempre a questão da educação, como é o caso do trânsito e a emissão de barulho dessas bicicletas motorizadas, que é um fenômeno novo, recentemente iniciado, e nós estamos monitorando através de denúncias que chegam para a gente perceber o clamor popular em relação ao volume desses ruídos que estão trazendo incômodo para a sociedade. As bicicletas motorizadas têm entre 40 e 100 cilindradas. A velocidade varia de acordo com a potência e o modelo do motor. De acordo com algumas montadoras que comercializam o produto, elas podem até ultrapassar os 50 km por hora, limite estabelecido para classificá-las como ciclomotores. Este especialista em trânsito explica que, mesmo com a lei municipal, existe uma determinação do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, a respeito da quantidade de decibéis, ou seja, a altura do ruído que um ciclomotor, como as bicicletas motorizadas, pode produzir. Esse é na contramão. O veículo até nove passageiros, ele não pode emitir mais do que 74 decibéis de volume sonoro. Então é até 74 decibéis, segundo resolução do CONAMA. Então é expressamente proibido passar disso. E a gente percebe ali visivelmente que passa de 74 decibéis, com certeza. Se você aproximar, acompanhar um veículo desse com um aparelho específico, que é o decibilímetro, e começar a medir, com certeza ele vai passar de 74 decibéis. Passa e passa muito. A resolução 996 de 2023 do Código de Trânsito Brasileiro é clara ao estabelecer que os ciclomotores, caso das bicicletas motorizadas, devem estar licenciados junto ao órgão de trânsito do Estado. Aqui em Minas Gerais, o DETRAN. Sendo assim, esses veículos têm que obedecer regras específicas, como o emplacamento para o condutor, a autorização para conduzir ciclomotor. A desobediência dessas regras deve ser observada pelas autoridades policiais. A partir do momento que um veículo passa a ser classificado como ciclomotor elétrico ou como ciclomotor, que é movido a um motor de combustão, ele tem que estar registrado no órgão de trânsito do Estado. Tem que estar registrado. Ele tem equipamentos obrigatórios para o veículo, tem que ter indicador de direção, que é a seta, tem que ter placa, né? Além do registro no órgão de trânsito, tem que estar registrado, tem que estar no registro no RENAVAN, né? Que é o Registro Nacional de Veículos Automotores. Tem que ter espelho retrovisor de ambos os lados, entendeu? Tem que ter velocímetro, tem que ter buzina. Isso é a regra do veículo. E o condutor do veículo, ao contrário de que todo mundo pensa, tem que ter habilitação. E é aí que gera a polêmica, porque eles acham que não precisa e precisa. Tem que ter habilitação. No caso do ciclomotor, é uma habilitação específica. É a ACC, a autorização para conduzir ciclomotor. Em resumo, se o veículo não atende as especificações, as regras que é exigida para o veículo, e o condutor também não atende as regras, que é ter a habilitação, estar de capacete, nós temos aí o cometimento de várias infrações. Uma vez que esses veículos não estão regulamentados. está ali cometendo infrações, cabe remoção do veículo. Atribuições como o registro de licenciamento de veículos e habilitação de condutores é de competência da Polícia Civil. Sobre a falta de fiscalização a respeito da ausência desses dois itens para o ciclomotores e quem o pilota, respectivamente, a instituição respondeu em nota. Veículos com velocidade máxima entre 32 e 50 km por hora são considerados ciclomotor e, por isso, devem ter registro no órgão executivo de trânsito estadual e placa. Em relação às infrações de trânsito cometidas por ciclomotores e de competência do órgão executivo de trânsito estadual, a fiscalização nas vias é feita pela Polícia Militar e as infrações que competem ao município são registradas por agentes autorizados pela Prefeitura. Fecha aspas. Já a Polícia Militar respondeu, também por meio de nota, que a resolução que regulamenta os ciclomotores é do mês de junho. A corporação afirma que, abre aspas, os ciclomotores devem providenciar a regularização até o dia 31 de dezembro de 2025 e que não é possível fiscalizar a circulação de tais veículos, posto que, até o momento, não há um cadastro que permita essa atuação. Fecha aspas. A nossa reportagem consultou a resolução do CTP, Código de Trânsito Brasileiro. Este prazo, até 2025, é referente à inclusão dos veículos ciclomotores no RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. O que não significa, por exemplo, que, até 2025, o condutor possa pilotar sem os equipamentos obrigatórios de segurança para trafegar em via pública ou a autorização para conduzir ciclomotor. Neste flagrante, o piloto do ciclomotor trafega na ciclovia. Conforme explica o especialista em trânsito, essa conduta pode causar acidentes e não é permitida. Essas bicicletas não, né, que uma vez que foi dotada de motor, deixou de ser bicicleta. Passou a ser um ciclomotor e não pode andar em área de pedestre, não pode andar em cima de uma calçada. A própria bicicleta em si, a bicicleta que não tem nenhuma adaptação, já não pode andar na calçada. Agora, imagina um veículo desse, né, que tem um motor que dá uma potência para ela. Não pode andar em áreas de pedestres, tais como calçada, e não pode andar em ciclovias. A ciclovia é para bicicleta e bicicleta elétrica, desde que ela não exceda aos 32 km por hora. Então, expressamente proibido andar em ciclovia. O número do Disque Sossego mencionado na reportagem é o 33, aparece pra você no seu televisor, 33-3272-6343.